Rapaziada, mais um vlog só, entendeu? Os caras dão ideia aqui, vamos ver quem faz o melhor. Como é que é? Reverso. O nome, como é que é? Reverso. Reverso. É replay que fala? Reverso. Reverso, quem faz aquele coisa lá que geral se nada é manjar? Manda! O primeiro, o cara? Você vai fazer? O jogador vai ganhar o que, velhinho? Ô, fala barzinho. Cinco barcos, eu sou útil, eu sou útil. Não, vai ganhar nada. Vai ganhar o prazer de estar aqui no meu canal. Suf, sai. Quem vai ser o primeiro? Vamos aí, cara. O Iago, fala o bagulho na moral. Vai lá, Guilherme, você é o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro. Vai. Todo mundo vai fazer, viado. Todo mundo vai fazer. Tem que fazer uma hora. Ai, meu Deus do céu. Vira pra cá, então. Pô, você é artista? Ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer, olha lá em bar da vida. Gente, para de gritar, ele não quer aparecer, acabou. Vai, gente, o primeiro aqui, ó. Você não pula, cara. Depois do final você pula. É, cara. Não, não, não. Onde deu? Do outro lado o cara tá assim. Do outro lado ele. O que é, Guilherme? Quase pulou no meu pé ainda. Não, não, não. Cai, é, mudou de frente. Não tem como não, cara. De fio. É, pô. Porra, cara. Depois ele pula. Foi, foi. Eu sei fazer. Eu sei fazer. É, é o primeiro. É, é o primeiro. É, é o primeiro. Vai lá, Guilherme. Vai lá, Guilherme. Vai lá, Guilherme. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, por causa... Não, não. Fazer não. Vai lá, Guilherme. Ah, não se vi. Eu vi, mas... Por que que todo mundo não faz junto? Não, vai lá. Senhor, o senhor, quem faz? Eu sou revista do Iago. Não, vai lá. Não, eu sou... Tem que ser aqui, por causa do carro ali. Vai, você também. Eu não sei fazer. Tá, mano? Não, você também vai tentar, porra. Ninguém? Você viu o Arthur tentando? Não, não. Você viu eu tentando. Foi ridículo? Foi ridículo, mas eu tentei, entendeu? O importante é tentar. Nandinha, vai agora. É, eu tenho estímulo. Eu vou lá pra ela. É, eu tenho estímulo. Ó, o cara que ela vai tentar. Ai! Vai, Nandinha, só a vez. Ah, tu vai aí, Arthur. Não, não. Você gosta de falar dos outros, né? Fazer que é bom. Eu falo... Ai! Eu falo o quê? Eu falo o quê? Caralho, todo mundo já sabe que ninguém sabe fazer, mas é só fazer do jeito que sabe aí, caralho. Tem que ser aqui, ó. Ó, a gente faz, nós faz o básico, quer ligar depois de ver nisso, pô. Edita certinho, vai ficar certo, pô. Não, não. Eu não vou fazer isso. Ah, não, é mesmo, pô. É verdade. É, dá pra fazer. Faz uma pula pra grande aí. Não, 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 mas aí vocês fazem. Vocês tentam voltar. O Caio, o Caio, ele é... Não, aqui, ó. Ô, Nadinha, foi uma boa ideia. É, eu vou assim, ó. Ô, Nadinha, é uma boa ideia. Eu vou fazer isso, mas... Mas só que vocês tentam voltar, que lá na edição eu faço. Eu edito. E aí, então, vamos lá. Qual vai ser o primeiro? Vai ter que ser aqui, na aqui. Na reta do banco. Só se eu já for... Vai, vai. Todo mundo vai aqui. Ô, vai logo, cara. Todo mundo vai fazer. Fala, ó. Vai, tá. Vai, ó. Caralho. Ele vai jogar o negócio. Já se eu fazer, senhor. Vai, ó. Joga a corda de volta. Vai, vai, vai. O Iago primeiro. Já tá aqui, já, o Iago. Vai, ó. Sabe aí, cara. Sabe aí, cara. Ô, pode gritar, gente. Vai logo. Vai, ó. Não, é bom usar o pé, né? Tem que usar só... É, vai, velho. É, vai, velho. Você tá lá, senhor? Eu vou ser o outro. 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 Caralho. Caralho. Ô, mano, você é assim depois da gente... Vai, cara. É, você. Eles já fizeram também. Eles tão jogando... Eles tão tentando. Eles tão tentando. Vai, ó. Vou tirar o outro. Olha aí. Ai! Ai! Vai lá, Gui. Vai lá, Gui. Depois eu. Depois eu. O que é pior com a Tuca? Caralho. Vai, Gui. Tira essa mochila. Tira essa mochila, cara. Vai, É, é. É, é, é. É, é. Caralho, que bide mais... Vai, 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 Nadine. Vai, 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 vai. Vai. Agora eu vejo a Gina. Agora eu vejo a Gina. Depois aí eu... Ó. Olha. Puxa. Vai. Vai. Não, tem que fazer o bagulho. Não, vai, vai. Não, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Falta você, o Arthur, o Nandinho, o Caio, vai Iago, caralho, 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 tá mesmo muito bom, vai, 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 calma aí agora, quando eu falar um, dois, três, o melhorzinho foi do Arthur, agora é do Iago, o Iago já fez, vai lá, eu gravo, vai lá, eu tô de disco, cara, eu também, quer gravar, cai, sai da Fredão, vou gravar, só enquadra direito, irmão, não quero saber, vai lá e vai, quer que eu grava, pode deixar, a placa do cara, ele borra depois, não, 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 ah, Breno, chuta aí igual eu, vai, chuta aí igual eu, chuta aí igual eu, vai, chuta aí igual eu, chuta aí e volta pra terra, vai logo, caralho, vai, eu tenho medo, ó, 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 não vai, não vai, 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 Breno, vai, Breno, vai, 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 Breno, só dá o chute pra frente, ó, olha, corre, cara, vamos apagar as Breno, meu Deus, você acha que eu caí, você acha que eu caí, desce daí, desce daí, desce daí, você acha que eu vou cortar essa parte? ela gostaram, ó, não, 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 gira as coisas, gira as coisas, agira as coisas, agira, agira as�kin, agira o manerinho, agira o cara alvo, garota, kalau você ver lá, uau, maluco, porra, mais aqui, ó, mais daqui, ó, para, Rerno, sim, cara, ó, mas, é engraçado, rapaziada, eu gostar, gostar, a gente faz a parte dois, é engraçado, o meu azinho foi o Arthur, o segundo Arthur, O primeiro, o primeiro foi quem? Se o Arthur foi o segundo, se quem foi o primeiro. Não, no segundo, na segunda vez que ele fez ficou melhor do que o primeiro. Qual que foi o melhorzinho aqui? O Caio foi o pior. Não, eu fui pior. Eu fui pior. Tá maluco, você fez de mochila? O melhorzinho foi o Nandinho. Foi o Arthur o melhor. Ah, o Nandinho foi o Nandinho. Foi o Arthur também. Faz o Nandinho reverso, cê sabe. Já fiz, já. Não, faz ele lá pra gente seguir agora. Melhorzinho foi o Caio. Melhorzinho foi o Caio. Nandinho, o prêmio? Ah, não. Foi quem ganhou, o Arthur, né? Arthur! 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 Agora o prêmio é tomar peteleto na cabeça. Então vai. É o último. Não, não é isso não. Mas o desafio do Nandinho? Ah, eu votei no Arthur. O Iago também. E, oh, você votou em quem? Eu vou deixar o moleque sozinho no hóspede no Arthur. E esse? No Arthur. Ah, então ganhou. Tu ganhou. É o cara. Então aí, rapaziada, a gente foi esse aí, entendeu? Que engraçado. O Iago, você foi e nunca fez, tá? Direito assim, você ficou com vergonha. O Iago não fez. O Iago não fez. O Iago não fez. Você falou de ser um que eu não quis fazer, eu não quis. Pra que isso aí, cara? Pra que isso aí? Pra que isso aí? Pra que isso aí, cara? Quer tirar os outros? Eu quero, mas tô falando com a minha boca Só o Arthur não, hein? A gente pegar eu sei Mas é tudo entre... Tá tudo entre amigos aqui, né? O Arthur não leva isso pro coração, né? Né, Arthur? É, pô Você tinha que ter feito, tá? Cerra o vídeo aí, cara Pode serra, cara Você pode encerrar, cara Não, tem que focar assim Tira essa porra dessa música aí Ná, gente, encerra o vídeo pra mim Olha! Muito feio Deixa o like, Nadi Encerra o vídeo pra mim Por que vocês tão rindo? Vocês tão rindo de quê? Eu falei que eu coloquei aqui, rapaziada Vai então, rapaziada Se inscreve no canal aqui Deixa o like Deixa o like, comenta no canal Deixa o like, comenta, compartilha O comentário é importante No próximo vídeo O naidin O naidin vai chegar O naidin vai chegar na periga É isso, é isso Eu também vou chegar Vamos fazer uma meta de like Uma meta não Se bater Não, eu vou chegar também Não, o vídeo Esse vídeo, dependendo, não flui 60 likes Eu vou chegar Eu vou chegar 60 likes Fala pra ele escolher a menina Não, eu também vou Eu vou escolher Pode escolher Pode escolher Não, relaxe Eu vou escolher Mas antes tem que me consultar Não sai falando da caô Já é? Rapaziada, mas isso aí a gente escolhe Eu também vou chegar Tem que me consultar Eu vou, cara Eu tô falando O que que ele tem? O que que ele tem? O que que ele tem? Fala É uma coisa simples, cara Fala, fala, fala Eu gosto de escolher Mas é isso, rapaziada Escolher o que, garrafa? A gente vai ver essa meta aí Olha, rapaziada Certo? É a noite, rapaziada É a noite, rapaziada Aleluia